Você assiste agora, Alego News. CCJ aprova nomes para compor o Conselho Estadual de Educação. Aprovado o relatório da LDO 2022. E veja também o seminário do terceiro setor realizado aqui na casa. É agora, no Alego News. Boa noite. A CCJ aprovou hoje o decreto do Poder Executivo que indica nomes para compor o Conselho Estadual de Educação. Veja na reportagem de Gruna Mastrella. Pauta enxuta na CCJ desta terça-feira. Os parlamentares iniciaram a reunião deliberando sobre projeto do governo que altera cinco leis que regem o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Entre elas, está a prorrogação do licenciamento extraordinário até dezembro de 2022. Ele foi instituído em razão da pandemia do novo coronavírus. Emenda barrando esse prolongamento foi rejeitada pelo colegiado. Em seguida, foi analisada a proposta que indica o nome de suplentes e de titulares para compor o Conselho Estadual de Educação. Como membros titulares, foram sugeridos os nomes de Flávio Roberto de Castro, Eduardo Vieira Mesquita, Sofia Bezerra Coelho da Rocha Lima, José Teodoro Coelho, Elcival José de Souza e Rosália Santana Silva. Já para a suplência, foi indicado o nome de Maria do Rosário Casimiro. Após a batina feita pelos deputados, os nomes indicados foram aprovados. Eduardo Mesquita comentou os projetos que pretende desenvolver no Conselho. Recebemos gratamente a indicação da secretária Fátima Gavioli, a nossa secretária de Estado de Educação. E estamos com uma pauta, obviamente que a gente vislumbra a educação como um todo, mas temos uma pauta que nos chama muito a atenção, que é da educação especial. Nós sabemos a necessidade de atualização das políticas em relação à educação especial. e já estamos no Conselho estudando este tema, participando de uma comissão específica, na condição inclusive de relatores. E a nossa intenção é continuar com esse trabalho e colaborar para que as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos possam, estes com deficiência, possam também ter um lugar ao sol dentro do sistema educativo do nosso Estado. E durante a sessão de hoje foi apresentado um projeto que torna obrigatória a presença de um profissional de fisioterapia nas UTIs do Estado. Confira outros destaques com Murilo Santos. 40 dos 41 deputados marcaram presença na sessão ordinária desta terça-feira. Os parlamentares fizeram um minuto de silêncio por duas mortes. Antolinda Bahia Borges, a tia Tó, grande defensora da cultura na cidade de Goiás, e Walter Melo, que foi prefeito de séries por quatro vezes e deputado estadual duas vezes. O deputado Carlos Cabral apresentou o projeto que torna obrigatória a presença de profissional de fisioterapia nas UTIs do Estado. O deputado Paulo César Martins assinou a matéria com ele. Já o deputado Tales Barreto quer grades em lagos e represas urbanos. Ele lembrou o caso de Porangatu, onde uma criança foi ferida por um jacaré. Nós estamos apresentando um projeto que determina a instalação de grades de proteção ao redor de lagos, aguas, represas, parques localizados em regiões centrais dos municípios. E uma forma de a gente tentar evitar e ter uma sinalização aonde pode correr qualquer risco as pessoas que frequentam esses locais. No pequeno expediente, os deputados discutiram a votação da PEC do Teto dos Gastos, que pode permitir a entrada de Goiás no regime de recuperação fiscal. A PEC, de forma falsa, mentirosa, prevê progressões, promoções, servidores públicos. Você, concurseiro que está aí aguardando o concurso público, em especial da segurança pública, nós podemos aqui ser enganados. Nós estamos sendo enganados, até porque o que está previsto aqui no papel, não condiz com a realidade. Não é nem questão de ser governo e oposição, majora hoje. Porque tem deputado da oposição que vai votar. E eu respeito a opinião deles, porque é um direito que se tem votar naquilo que está acreditando. Eu não acredito e vou votar contra. Mas, com certeza, esse projeto, ele terá vítimas. A população de Goiás poderá ser uma, mas eu não tenho dúvida que o servidor público vai estar, durante 10 anos, totalmente estagnado. Os parlamentares comentaram ainda a operação das forças de segurança na captura e morte de Lázaro Barbosa, procurado nos últimos 20 dias na região de Cocalzinho e Águas Lindas. Quero parabenizar a polícia militar, a polícia civil, o nosso corpo de bombeiros, deputado Humberto Teófilo, a técnico-científica, a polícia penal, que também foi empregada, todas as nossas forças e cada um daqueles policiais que participaram. Quero usar agora, desse momento aqui na tribuna, para apresentar aqui o meu reconhecimento à polícia do Estado de Goiás, todas as forças policiais que nos surpreendeu agora, nessa semana, na captura do fugitivo Lázaro. Quero parabenizar as forças de segurança, o empenho de todos os policiais envolvidos nesta operação e fazer dois adendos. Primeiro, major, eu creio que uma operação como esta, de 20 dias, necessariamente deveria ter tido alojamento decente para os policiais, para as forças de segurança e alimentação, cozinha montada com o preparo de alimentação e não a OVG mandar comida e os vizinhos lá fazer. Então, eu acho isso um absurdo o que nós passamos, mas pelo menos nós acabamos com esse sofrimento da população. Nós estamos imbuídos na ideia de parabenizarmos as nossas forças de segurança. E eu quero corroborar as palavras do nosso deputado Cassula aqui, o Maiklin Carreiro, que subiu aqui nesta tribuna agora há pouco, abriu este tema, essa discussão, que é muito importante. As nossas forças de segurança, deputado Maiklin, deputado doutor Antônio, deputado major Araújo, que também é oriundo dessas forças de segurança, realmente merecem o nosso reconhecimento. O reconhecimento de todo o povo de Goiás e do Brasil. Logo após a sessão ordinária, os deputados se reuniram nas comissões de finanças e mista. Na comissão de tributação, finanças e orçamento, foi aprovado o relatório do deputado Amaury Ribeiro, referente à lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Após muita negociação nos bastidores, o relatório final da LDO para o ano de 2022 foi aprovado pela Comissão de Tributação Finanças e Orçamento desta terça-feira. O texto final reflete a política de austeridade e de contenção de gastos públicos do governo do Estado, pois das 25 emendas apresentadas, apenas uma consta do relatório final. O governo tem tentado, de uma forma até antipopular, fazer com que o Estado se reorganize. E é claro, com adesão ao RRF, várias emendas que foram apresentadas não poderiam acontecer, até por esta questão. Então nós tivemos que ser um pouco até duro, inclusive com os próprios deputados da base, para que a coisa aconteça da forma que tenha que acontecer. A expectativa era de que a oposição pedisse vistas, mas a matéria acabou aprovada com apenas um voto contrário do deputado Humberto Teófilo. As principais críticas apresentadas contra a proposta tratam da insegurança sobre a realização de concursos públicos e a garantia de cumprimento das emendas impositivas. Não, não ficou claro. Diz que progressão, promoção estavam na contemplado, mas não percebi isso. Até porque o que está previsto na LDO não é o mesmo que está previsto na PEC do teto. PEC do teto, nós temos o limite do índice inflacionário, que é o que tudo indica, não terá condições de realização de concursos públicos e progressões e promoções para os servidores públicos. Para o presidente da comissão, embora a rigidez no texto final tenha desagradado tanto a base quanto a oposição, não seria possível fazer algo que contrariasse os esforços de adesão ao regime de recuperação fiscal. A LDO, por ter o seu regimento próprio dentro da casa, ela é de conhecimento dos nobres pares e é preciso ter atenção nessa tramitação para que não haja, muitas das vezes, essas dificuldades de entendimento na hora da votação. Mas tenho com certeza a clareza de dizer que a gente conseguiu pacificar a grande maioria das emendas, alguns deputados que não tinham conhecimento do relatório do deputado Amaury, que puderam ter acesso a ele logo após a sessão, se sentiram contemplados com as matérias e que de fato hoje a gente tem um relatório aprovado que vai ser apreciado pelo grande plenário de forma concisa e contundente com a participação de todos. Após a aprovação do relatório da LDO, a comissão mista foi imediatamente aberta. Um dos destaques foi o projeto do governo que autoriza a transferência de duas áreas públicas em Anápolis para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego. O relatório foi aprovado e agora segue para a votação em plenário. É realmente uma grande ação em prol da cidade, essa ampliação do DAE é muito importante. E o projeto, para que fique bem claro, ele apenas autoriza o governo do estado de Goiás a incorporar essas áreas avaliadas em mais de 160 milhões de reais ao patrimônio da Codego. Ou seja, a Codego vai receber esses imóveis para poder fazer o resto da benfeitoria que precisa e colocar ali empresas. Sobre projetos, outras discussões e votações dessa semana aqui na Lego, você confere agora com a repórter Andréia Santana. O placar de votação foram 27 votos favoráveis e 11 contrários. A ampliação do prazo de duração da chamada PEC do Teto de 2022 para 2027 é uma das exigências do governo federal para adesão do estado ao regime de recuperação fiscal, o RRF. Com isso, as despesas dos três poderes estaduais só poderão ser reajustadas de um ano para o outro, de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. O índice acumula 3,22% de janeiro a maio desse ano e 8,6% nos últimos 12 meses. Também em primeira votação, foi aprovada a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias referente a 2022. A LDO estipula quanto vai ser gasto por cada setor público e a previsão da receita é de 31 bilhões e 200 mil reais. Obrigado, Andréia. E com o objetivo de discutir a parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, foi realizado hoje o seminário das instituições do terceiro setor do município de Goiânia. Confira. O seminário aconteceu de forma híbrida, uma parte presente, aqui no auditório Solon Amaral, e outra remota. Em pauta, o seminário abordou a representatividade do terceiro setor, entre os temas, o plano de trabalho, emendas e editais municipais, além da lei federal que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de multa cooperação. Um outro tema que norteou parte das discussões foi a definição de diretrizes para a política de fomento. O evento foi coordenado pelo deputado Tiago Albernaz. Extremamente produtivo, tendo em vista que nós trouxemos palestrantes do estado de São Paulo, Goiânia e Minas Gerais, para que pudéssemos trazer aqui não só o relato do marco regulatório do terceiro setor, que foi recentemente modificado no Congresso Federal, mas também que nós pudéssemos trazer a realidade vivenciada hoje na capital de Goiânia, trazendo aí a participação de várias entidades, várias organizações não governamentais, para que a gente pudesse de fato trazer aqui esclarecimentos e ponderando juntamente com eles os caminhos que nós teremos agora para que essas entidades possam ter acesso a essas emendas parlamentares, às suas prestações de contas, ao levantamento das suas certidões. E também contamos com a parceria e com a presença da vereadora Sabrina Garceis, que trouxe como é que está sendo feita a questão da regularização fundiária aqui dentro do município de Goiânia para essas entidades. Então foi uma manhã de bastante trabalho, nós avançamos até no horário programado, conseguimos trazer uma grande participação de forma remota e surpreendendo a todos. Conseguimos realizar hoje o primeiro evento da Assembleia Legislativa de forma híbrida, de forma remota, tirando de fato, obviamente, as sessões plenárias. E o Alego News fica por aqui. A você um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima edição.